E aí, galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui agora para a nossa segunda aula. Então, na aula passada a gente falou sobre frações e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre potência e sobre raízes. Tá certo? Então, vamos começando agora. Potenciação. O que significa uma potência? Uma potência é uma operação matemática que é uma repetição de multiplicações. Por isso, quando a gente pega um numerozinho A e eleva uma quantidade N, o que a gente está fazendo? A vezes A vezes A, um total de N vezes. Beleza? Essa é a ideia. Mas, para sair um pouquinho dessa coisa de letra, vamos falar com o número. Então, o que significa 2 elevado a 4? Significa que você vai pegar o número 2 e vai multiplicar 4 vezes. O que quer dizer isso? É 2 vezes 4? Não. Então, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, um total de 4 vezes o número 2 aparecendo. Portanto, 2 vezes 2, 4, vezes 2 de novo, 8, vezes 2 mais uma vez, a gente tem o resultado 16. Então, essa daqui é a nossa ideia. 2 elevado a 4, 16. A gente pode fazer essa operação com fração sem nenhum problema. Então, se a gente tem, por exemplo, 2 terços elevado a terceira potência, o que significa isso? Significa que o meu 2 terços tem que aparecer 3 vezes. Então, lembra? Eu vou multiplicar isso por 3? Não. Eu vou escrever, na verdade, 2 terços 3 vezes na minha folha de papel. Então, colocando aqui na lousa, 2 terços vezes 2 terços, vezes 2 terços. Vamos lembrar da aula passada. Como é que multiplica a fração? Multiplica a parte de cima, os numeradores. Multiplica a parte de baixo, os denominadores. Portanto, o que vai acontecer? A gente vai ter, nesse momento, 2 vezes 2, vezes 2, 8. 3 vezes 3, vezes 3, 27. Então, 8, 27 avos. Essa, então, é a ideia da definição do que é uma potência. Lógico, a gente vai ter uma série de propriedades. Se vocês lembrarem do ensino fundamental, do ensino médio, você deve ter estudado bastante disso. Você precisa muito de potência para aprender aquela matériazinha chamada logaritmos. Então, é importante aí estar estudando, estar relembrando. Então, quais são as propriedades básicas que a gente vai ter? As propriedades básicas são Todo número, independente do valor dele, elevado ao número 1, é só escrever ele de novo. É igual a ele mesmo. O que significa isso? Isso significa que 2 elevado a 1 é igual a 2. Beleza? Tranquilo? Sossegado. Agora, se o seu número não for 0, a gente tem a propriedade que todo número elevado a 0 é igual a 1. Não importa o valor do seu número, não importa se ele é positivo ou se ele é negativo. Todo número elevado a 0, então, e se ele for diferente de 0, claro, ele vai ser, então, elevado a 0, vai dar 1. O que significa isso? Se eu pegar o número pi e elevar a 0, dá 1, tá certo? Isso é, então, a nossa segunda propriedade. A terceira é elevar a menos 1. Então, se o seu número não for 0, qual é a nossa regrinha? Todo número diferente de 0 elevado a menos 1, você inverte o seu número. Tem alguns alunos que acham que inverter é mudar o sinal. Na verdade, inverter é transformar ele numa fração. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 3 elevado a menos 1, o que vai acontecer? Vai virar menos 3? Não, ele vai virar 1 sobre 3, tá certo? Então, essas aqui são as nossas três propriedades. Potenciação é uma matéria razoavelmente longa. Então, vocês vão ter aí mais umas 4 ou 5 propriedades que são importantes para estar fazendo os exercícios. Agora, a gente vai dar aquela apagadinha mágica na lousa. Voltamos daqui a pouco com a sequência das propriedades.